Seja bem-vindo, você tá no canal de cortes do Moqueca Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. É isso aí, galera. E pra não perder os melhores momentos de episódios que a gente faz aqui na live, já clica aí, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos que você não vai perder nenhum melhor momento desse podcast foda. Curto o vídeo. É porque é o seguinte, eu já vi muita batalha do Dudu, mano, muito. Há dois, três anos atrás, desse ano, enfim. E eu sempre vejo os caras dando um porrada nele, atacando a parada do tema da soberba. Por que vocês acham que a galera ataca essa parada? Mano, é porque a galera não é acostumada a ver o cara falando a verdade, tá ligado? Se Dudu chegar pra mim e falar que eu sou o melhor da história, eu vou falar o quê? Tu não é? Tu é soberbo por isso? É um like rima pra caralho, mano. É nítido, mano. Não tem como você olhasse, tá ligado? O bagulho é que ele não... Mano, o que eu vejo nele é que ele... Mas é uma parada que rola no meio ali, mano? Mano, eu não vejo ele me tratando com indiferença porque ele é o Dudu, tá ligado? Muito pelo contrário, mano. Tipo, como eu falei pra SH, Dudu... Mano, o Dudu veio pra cá e botou nós no top 5 dele, tá ligado? Dudu direto fala que o SH tá no top 5 dele, tá ligado? Então a gente parece que tem um mano que sempre tá lá, mano. Tipo, ele não tem esse problema de chegar aí. Ele sabe que ele é gigante, ele sabe do peso dele. Tipo, chegar lá na Batalha do Novo contra Bonaparte e lançar no story. Olha, esse moleque aí é o novo futuro do Espírito Santo, tá ligado? Você acha isso é uma atitude de um mano que é soberbo? Porque se ele fosse, ele não faria isso, eu acho, tá ligado? Então, a galera ataca porque batalha é isso aí. Você tem que chegar e falar o que você acha ou não, né? Ou o que você acha que vai dar grito. Mas é o que eu falei lá no início de hoje. Eu falei dos caras que geralmente eles tocam na ferida, né? E essa é uma parada que a galera bate direto no Dudu. Quando a gente conheceu o Dudu, mano, eu não fiquei impressionado com a humildade dele, tá ligado? Eu já esperava, assim, de verdade. Mas ele foi muito além do que eu esperava, cara. O moleque é muito humilde, muito sagaz. Porra, tá ligado? Pelo tamanho que ele tem, ele é muito foda. Como pessoa, tá ligado? Sim, pô. É mesmo. E tipo, foda que ele sabe, né, mano? Que ele é isso aí mesmo, que a galera fala. Ele sabe, mas ele tá pouco se fudendo. É, ele não... Mano, o Dudu não liga pra porra nenhuma. Ele não liga pra essa gente. Ele não liga, mano. O Dudu não tá nem aí pra porra nenhuma. Mano, igual a batalha. O cara chegar e falar, pô, eu sou o maior da história. Eu sou o melhor nisso e tal, tal. Mano, a batalha é um jogo de ego, tá ligado? Mano, comparação com a luta, mano. Com a luta mesmo, novamente, tá ligado? Você não vai lutar achando que o caralho, mano. Eu sou meio fraco, vou dar um soquinho nesse cara aqui, tá ligado? Você tem que falar se sentindo um super homem, mano. Eu sou maior que esse cara, mano. Vou acabar com ele, vou arrancar a cabeça dele, né? A galera também não sabe diferenciar, né, mano? Não sabe diferenciar. E a batalha é isso, mano. A galera não sabe, tipo, discernir que... Acabou, acabou. A praça, galera. Além do CH, tem o Matheus, tá ligado? O CH na batalha pode ser uma agressão, mas você tá vendo como ele é aqui conosco. E, mano, tipo, lá na mesara, por exemplo, no meu bairro lá, tem vários, mano, que... Tipo, eu moro em um bairro que é muito grande. Meu bairro tem mais de 600 mil habitantes, tá ligado? Que é, tipo, um complexão... Um bairro? Um bairro, tá ligado? 600 mil? Pode ver aí, pode pesquisar aí. Não, 70 mil. 600 mil. Que isso, cara? Pesquisa aí, Cajazeira. É maior que vitória. Mano, pesquisa aí. Cajazeira e Salvador, população habitacional. Pesquisa aí. Igual complexo, né? Complexo, botar tudo dá quase um milhão. Tipo, um dos maiores bairros da América... Maior bairro da América Latina, no IBGE, nesses últimos tempos. Como é o nome? Cajazeira e Salvador, população habitacional. Que Bahia grande pra caramba, filho. Maior que vitória, meu bairro. Já aparece aqui, Cajazeiras. Cajazeiras, Salvador. Já aparece aqui, Cajazeiras, população. Quantas? Ih, rapaz. O pessoal falou errado. Não, não. Bota Cajazeira e Salvador. Ah, é Paraíba. Pode sair da Paraíba, é. Pode sair da Paraíba. Ó, o pessoal da Batalha da Morte falou que eu, na real, pelo esforço dos MPs... 670 mil. Esse é o número de habitantes que tem no meu bairro, tá ligado? Que loucura, meu irmão. E aí, mano, lá, tipo... Eu não gosto de sair falando que eu sou... Ah, no bagulho de batalha eu sou o melhor, pá, tá ligado? Mas, tipo assim... Dos moleques lá que batalham, eu fui o único que chegou em um estadual, mano. Em um estadual. Imagina o resto que eu podia falar e chegar e falar... Aí, mano, eu já cheguei em todas essas paradas aí. Então, mano, vocês têm que me respeitar, porque eu sou o maior daqui. Eu nunca falei isso, mano, tá ligado? Mas, quando eu chego no assunto da batalha... Mano, se o moleque chegar e falar... Você é egocêntrico, eu vou e falo... Você é egocêntrico porque eu posso. Você não é egocêntrico porque você não pode, tá ligado? Mas tem um detalhe, mano. E aí, mano, isso aí pesa. Porque os caras, tipo aí... Os moleques começam a te tratar com indiferença porque... Aí, você sai da forca e ele fala... Saiu da forca por quê, cara? Tu não é humilde, se forca aí pra nós, então. Às vezes que os caras confundem as paradas. É, mas tem um detalhe, cara. Porque tem um detalhe de você ser bom e você ter coragem de ir até onde você tem que chegar. E os caras são bons, mas se esconde. Sim. Então, os caras não são tão bons assim, tá ligado? Então, tipo, beleza. No teu bairro tem 600 mil cabelo. Pode ser que tenha um monte de gente melhor que você lá. Aham. Mas você... Saia da forca. Legenda por Sônia Ruberti